Agora temos um jogo muito importante, temos que estar concentrados desde o primeiro minuto. A gente está com vontade de chegar no jogo, estamos preparados para essa partida que vem agora. Como é que foi para o time assimilar essa derrota para o Vasco, tendo um jogo tão importante como hoje? Vocês conversaram para acertar as coisas, como é que foi isso internamente para o jogo de amanhã? É difícil, não é? É difícil começar o campeonato com a derrota. A gente esperava os três pontos, tomamos dois gols em dez minutos e depois todo jogo procuramos dar volta ao resultado. Não deu, mas eu acho que o time deixou tudo no campo. Agora temos que estar preparados para essa final que vem agora aqui e temos que corrigir os erros que cometemos contra o Vasco. Temos que estar concentrados nos 90 minutos e sair do primeiro minuto com 100% sempre. Falemos mesmo com o título do campeonato mineiro, o torcedor ainda se ressente de uma grande atuação. Enfrentar um adversário que ainda não perdeu em casa e vencê-lo, é aquela viradinha de chave para o resto da temporada que o time tanto precisa? Eu acho que a temporada é muito longa. Todos os jogos vão ser difíceis. A gente tem que preparar sempre todos os jogos que vêm como se fosse uma final. O jogo da manhã é uma final para a gente. A gente tem que estar com a cabeça que tem que pegar os três pontos. Vamos fazer o todo o possível para, se der certo, levar os nossos três pontos para cá. O Atlético tem tido uma dificuldade maior, principalmente quando sai atrás do placar. Amanhã, sair à frente do placar é muito importante para buscar esse jogo. Amanhã temos que sair e cometer os menos erros possíveis. Vai ser um jogo difícil. A gente tem que estar concentrado no primeiro minuto, como falei. O que aconteceu contra o Vasco, também eles tiveram um pouco de mérito no primeiro gol. Mas amanhã a gente vai fazer o tudo possível para o primeiro minuto entrar concentrado e manter o gol em zero. O que nos vai levar a tentar conseguir os três pontos.